Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Bitcoin of America agora suporta Shiba Inu. Shiba Inu, SHIB, é uma criptomoeda que foi criada inicialmente como um token de meme. No entanto, ao longo do tempo evoluiu e introduziu sua própria exchange descentralizada ShibaSwap, os tokens Li-Shibon, bem como o metaverso Shiba Inu. Suporte de Shiba Inu em caixas eletrônicos como um catalisador para o crescimento. Em 30 de março de 2022, Shiba Inu fez um anúncio oficial no Twitter, onde apresentou o SHIB, de metaverse. Essa foi uma grande notícia para o ecossistema geral, pois levaria a um nível elevado de utilidade para o ShibaSwap, juntamente com os tokens Li-Shibon, que desempenhariam um papel importante no metaverso que está sendo desenvolvido. No entanto, em 4 de abril de 2022, o Bitcoin of America anunciou que o Shiba Inu, SHIB, se tornou disponível em todos os seus mais de 1.800 caixas eletrônicos. Bitcoin of America, DTM, é um grande operador de caixas eletrônicos nos Estados Unidos. Antes do anúncio oficial, a empresa tweetou uma contagem regressiva para servir como um teaser para seus seguidores, mas quando o anúncio foi feito, a página oficial do Shiba Inu no Twitter o compartilhou. Desempenho recente da criptomoeda Shiba Inu, SHIB. Em 5 de abril de 2022, Shiba Inu, SHIB tinha um valor de 0,00002656. Agora vamos analisar o valor mais alto de todos os tempos do token SHIB, juntamente com o desempenho que ele apresentou ao longo do mês anterior. A máxima histórica da criptomoeda Shiba Inu, SHIB, ocorreu em 28 de março de 2021, quando atingiu o valor de 0,00008616. Isso significa que em seu valor mais alto, o token era 223% maior em valor. Quando analisamos o desempenho do token ao longo do mês anterior, Shiba Inu, SHIB, teve seu valor mais baixo em 15 de março, quando caiu para 0,0000214. Por outro lado, o ponto mais alto em valor do token foi em 28 de março, quando aumentou em valor para 0,00002904. Isso nos dá uma indicação de que o valor do token aumentou em 35%. Devido aos desenvolvimentos recentes, podemos esperar um desempenho positivo da criptomoeda Shiba Inu, SHIB, em abril. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!